Galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi e hoje é mais um vídeo de Fortnite, galera! E hoje eu vou falar no top 5 de skins favoritas do Fortnite da temporada 3 do capítulo 2. Então, bora lá! E agora eu vou falar a minha skin que tá em quinto lugar dessa temporada 3, tá bom? Então, vamos lá! Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Agora sim, bora lá! Tô mostrando o chão pra vocês agora, mas eu vou fazer uma contagem regressiva de 5 segundos e vou mostrar meu setup gamer para vocês, tá bom, galera? Então, bora lá pra contagem regressiva, galera! 5, 4, 3, 2, 1 e... Galerinha, esse é meu setup gamer. Eu sei que é um setup gamer simples, mas eu achei bem da hora, né? É meu primeiro PC gamer. E é isso, galerinha! Agora eu vou mostrar ele detalhado. Então, vamos lá! Vamos começar pela cadeira. Eu sei que não é uma cadeira gamer, mas eu acho que é uma cadeira legalzinha, né? Mas em breve eu vou comprar uma cadeira gamer e quando eu comprar eu trago aqui pra vocês para eu mostrar, tá bom? Então, essa é a minha cadeira que eu uso pra sentar. Tecoado. Eu não sei por que não tá mostrando as luzinhas, porque eu lembro que ele tinha luzinhas no começo. Mas as tecoas dele ficam um pouco em cima. E ele é muito bom, eu gosto bastante dele. Ele é da marca Reis, Reis, sei lá. Eu gosto bastante dele. Mouse também é da Reis. Mouse Gamer. Gosto bastante dele também. Tem esses botões aqui, mas eu não sei o que ajuda. Mas eu gosto. Isso aqui também eu acho muito da hora, que é o... Como que eu digo? O negócio é que eu deixo o mouse em cima. Bem legal, né? Personalizado. Colocar o mouse aqui e o gabinete. Gamer, ó. Eu gosto bastante do Edge. E eu gosto de ficar olhando aqui. Ó, isso aqui. Que são... Como que eu posso dizer? É o... Os ventiladores, né? Eu gosto bastante de ficar olhando eles. Por enquanto que eu tô mexendo. No PC Game. Monitor. Eu não sei quantas polegadas tem. Mas é até um tamanho legal, né, galera? Aí aqui tem. É os programas que eu uso pra programação. Que eu tô aprendendo a programar. Epic Games. Porque eu jogo Fortnite. Eu não jogo, tipo... Usando um T4. Eu já joguei. Ganhei, inclusive. Mas eu não sou muito bom usando o T4 e o mouse gamer. Eu uso o PS4. O controle do PS4. Que não tá aqui. Agora. Mas quando eu jogo com o meu pai. Eu costumo usar o controle do PS4. Tá? Mas quando eu não jogo com o meu pai. Eu costumo jogar mais no PS4. Mas o que eu mais uso nesse PC Gamer. É as engenhas pra me programar. Que eu estou aprendendo. Galera. Esse foi o meu setup gamer. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou. Deixe seu like. Espera aí. Vou subir na cadeira. Deu certo? Deu. Ai. Se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo. E agora eu vou girar a cadeira comigo em cima. Ai. 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 Será que dá pra me sair? É isso, galerinha. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar o meu setup gamer que eu ganhei recentemente. Então é isso, galerinha. Bora lá. Que agora eu vou mostrar pra vocês o meu setup gamer. É isso, galerinha. Vamos lá.